Ao vivo para todos os cantos! Olá pessoal, bom dia! Como é que vocês estão? Como foi essa semana? Como foi a que passou? Como foi essa semana agora? Feliz demais em poder estar aqui com vocês novamente. Mas, mas, eu quero te fazer um convite essa semana. Eu quero que você comece a pensar na sua missão. O que é missão, Lili? Foi o que eu perguntei hoje pela manhã e nós vamos conversar sobre isso neste nosso ao vivo de hoje. Nós vamos falar sobre os sete hábitos das pessoas altamente eficazes. Antes de a gente apertar o play ao vivo para todos vocês aqui, eu estava conversando com o pessoal o quanto que esses livros me ajudam muito. E hoje a experiência, a minha experiência foi muito grande, que eu venho me questionando sobre alguns pontos, sobre algumas questões que eu tenho feito na minha vida. Eu tenho mudado muito meus pensamentos, meus hábitos e as minhas atitudes, mas ainda me cobro muito, quero fazer tudo de uma vez. E cada livro que eu leio, cada experiência que eu tenho com o cliente, eu aprendo e aprendo cada vez mais. Como é importante, eu estar aqui na segunda-feira, porque aí eu passo a semana já colocando em prática um pouco do que eu aprendi. E esse livro de hoje contribuiu muito comigo agora pela manhã, muito mesmo, sabe? Para eu entender que eu preciso fazer algumas coisas diferentes. Então nós vamos começar. E aí, eu já quero começar com você fazendo algumas perguntas, bem simples mesmo. Dá tempo de fazer uma breve avaliação da sua rotina e rapidinho? Bem rapidinho mesmo, eu quero que seja rápido, que você responda as seguintes perguntas. Em quais aspectos da sua vida você gostaria de ter um melhor desempenho? Rapidinho. Você se sente no controle da sua vida? É difícil, né? São perguntas que doem e a gente prefere nem responder. Nossa, Lili, eu não vou responder, porque se eu colocar aqui eu vou começar a me culpar, me cobrar, vou chorar. Não, mas eu quero que você faça com empatia. Com você, no momento que eu estou, na vida que eu estou, em tudo que eu já pude oferecer para mim e para o outro. Bastante empatia, certo? De que o que você fez até agora foi o melhor que você pôde oferecer e que você pôde fazer. Essa é a certeza para que você consiga responder essas perguntas com muita empatia com você. Mais uma vez. Em quais aspectos da sua vida você gostaria de ter um melhor desempenho? Você se sente no controle da sua vida? Talvez, hoje, na verdade eu acredito que hoje, ao assistir esse material, assim como para mim, vai ter um despertar em você. Nós vamos falar sobre sete hábitos. Sete hábitos. Lili, eu tenho que colocar os sete hábitos para que eu seja altamente eficaz? Mas, eu sugiro que você comece um de cada vez, até que aquele hábito se torne parte da sua vida e você, aos poucos, vai colocando um de cada vez. Porque o autor, ele diz o seguinte, é quando eu mudo dentro. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Não está fora. Não é tua empresa que tem que mudar. Não é tua mulher que tem que mudar. O autor diz isso, e eu vou falar para vocês. Não é teus filhos que tem que mudar. Não são seus amigos, os seus professores e colegas de universidade. A mudança começa de dentro para fora. É o que nós vamos conversar hoje. Este livro é indicado para mim, é indicado para você, para quem quer ter pequenos hábitos com grandes impactos, tá? A efetividade na vida pessoal e profissional e a orientação para definir objetivos de vida. Às vezes, estamos tão perdidos, né? Que a gente quer tanta coisa, que a gente polariza, né? Uma coisa daqui, outra coisa dali. E a gente não foca. E a gente pode fazer um pouquinho de cada coisa para cada momento ou para cada coisa importante na nossa vida. Mas primeiro a gente tem que definir esses princípios. Bora conversar sobre isso? Está afim de começar a semana se despertando para um novo momento? Então vamos lá. Ah, não estou com tempo, Lili. Estava conversando com o pessoal aqui. Quero que vocês venham comigo 30 minutos. 30 minutos nós vamos fazer cravados. Para que se você só tem 30 minutos para ficar comigo, eu quero que você tenha certeza que serão 30 minutos de conversa. Se a gente precisar andar um pouquinho mais, eu vou te garantir que em 30 minutos eu vou te dar todo o conteúdo. Agora você não pode. Eu não consigo ficar, Lili. Não tem problema. Esse conteúdo todo, assim como todos os nossos materiais, tanto meus como também os materiais dos meus colegas consultores, estão disponíveis na nossa plataforma para quem é aluno premium. Então se você se torna um aluno premium da Voito, você tem acesso a todos esses materiais na hora que você quiser. E mais tudo isso aqui, né? 500 conteúdos educativos, 12 cursos, certificados. Temos todos os pocketbooks, temos os nossos ao vivo. Então, não dá tempo de ficar comigo agora. Corre na nossa plataforma, se torne um aluno premium e venha ficar comigo. Bora começar? Lembrando que nós estamos ao vivo no Instagram. Nós estamos ao vivo na nossa plataforma. E nós também estamos ao vivo no Facebook. Se por algum motivo uma dessas suas plataformas, das suas redes, der um pau ou der algum tipo de problema, corre para outra para você não perder o nosso conteúdo aqui. Então, está no Instagram e começou a dar um probleminha? Pode correr no Facebook, que nós também estamos ao vivo lá. Está na plataforma? Fique conosco também aí. Muito obrigada pela sua companhia, porque hoje, neste momento, nós vamos aprender a conter hábitos eficazes com este livro, conhecendo o autor, as principais ideias discutidas, os sete hábitos, como colocar isso na sua vida e algumas considerações finais. O Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes é um livro de 1989, tá, gente? Quem escreveu foi o Stephen Covey. Eu falo Covey. Não sei se vocês falam Covey. Pode ser Covey também. Eu vi na internet. Ele é empresário, autor, conselheiro e também palestrante. Nesta obra, o autor mostra para a gente sete hábitos, divididos em quatro partes. É para mudar a mentalidade de quem quer, tá? E tem um passo a passo para você seguir tudo isso. Ele dá as dicas e também mostra o caminho. Como é que ele chegou a este ponto? Estudando algumas pessoas altamente eficazes e tirando seus hábitos e copilou em sete e nos deu de presente. Meu Deus, Vini! São sete hábitos que eu vou precisar gastar uma pequena fortuna para eu adquirir. Lá vai eu ter que comprar cursos caríssimos. Lá vai eu ter que viajar para fora. Lá vai... Meu Deus do céu! Quando vocês chegam com esses hábitos, a gente já acredita que são hábitos para transformar a vida? Ah, vou ter que fazer um curso de imersão de 12 mil reais. Vem comigo. Vem comigo, Gustavo. Vem comigo que você passa de ano. São sete hábitos muito simples. As principais ideias deste livro que nós vamos debater são as seguintes. Adote hábitos produtivos e excelência é... A excelência é um hábito, gente. Você pode melhorar seus hábitos e sua vida. Nós já conversamos algumas vezes aqui e é muito importante ressaltar. Algumas habilidades, elas são adquiridas, elas são estudadas, elas são trabalhadas com técnica. Eu fiz um programa recentemente na TMTV, que eu também tenho um programa, sobre linguagem corporal, que também sou certificada. E uma pessoa comentou no Facebook do Tribunal de Minas, do jornal, né? Comentou o seguinte. Nossa, eu achei que eu tinha muita habilidade para conquistar pessoas e agora que eu vejo que são técnicas, você pode continuar tendo as suas habilidades, adquirindo algumas outras técnicas e se tornando excelente. Os hábitos nos levam à excelência ou nos destroem. Nós já sabemos disso na nossa vida pessoal, mas isso também funciona profissionalmente e funciona com o nosso corpo. Não são hábitos só com os outros, tá? Então, olha só. Você pode melhorar seus hábitos e sua vida. Você pode transformar os seus hábitos e sua vida. Desenvolva princípios sólidos, né? O que são princípios? O que eu quero para a minha vida? Eu quero dinheiro, fama, sucesso, talento? É isso que eu quero? Mas para eu chegar até isso, eu preciso fazer o quê? Pensa só em mim, pensa só no outro, corra atrás do dinheiro. Algumas frases que temos ouvido agora, recentemente, né? Pare de pensar no dinheiro e pensa no que você quer fazer para ajudar as pessoas que o dinheiro vem também. Pode ser uma boa, né? Mas comece a inverter. Lili, mas está dando tudo certo na minha vida, mas tem um pontinho aqui que eu preciso melhorar. Vamos atrás. Eu faço isso, juro, todos os dias, porque além de ser uma pessoa que busca estar comigo em excelência, em alta performance, cuidando... Porque meu trabalho é cuidar do outro. Como é que eu chego aqui para falar para vocês da importância desses sete hábitos? Eu não só leio os hábitos e repasso. Eu busco elementos. Eu quero trazer na minha vida. Eu quero que vocês sintam que é possível fazer, né? Então eu preciso ter isso. E eu preciso me perguntar quais são os meus princípios. O que me move? Eu preciso ter clareza do que eu quero. Para quem eu quero. Qual é a minha missão? Determine sua missão pessoal. Qual é a sua missão pessoal? Eu quero me tornar um engenheiro para ganhar muito dinheiro. Perfeitamente. Resultado, fim. No meio do caminho. Eu quero me tornar um engenheiro para contribuir melhor. Sou engenheiro civil para contribuir melhor com moradias da vida das pessoas. Eu quero me tornar uma administrador para que eu possa levar um conceito diferenciado de felicidade na administração. Eu quero me tornar uma psicóloga. O que é o que? Qual é a minha missão de vida? Como é que eu sei qual é a minha missão? Me perguntando. E aí é onde a gente passa perto. Porque se perguntar, você automaticamente terá algumas respostas. E você terá que ser extremamente empático para entender as suas respostas e não jogá-las fora. Está ficando claro, meu povo? Está ficando bom? Então vamos lá. Equilibre a atenção que você dá às áreas da sua vida. E aí, nos 11 livros que os líderes têm que ler, eu dei um exemplo de um empresário que era muito rico, que se tornou maravilhosamente rico, estava super feliz profissionalmente. Ah não, minto, foi um pai rico, pai pobre. Na hora da gente pensar na grana, na hora da gente pensar nas emoções. E eu disse, ele tinha tudo, mas o casamento ele deixou de lado. Aí ele esqueceu do casamento, em vez de se comunicar melhor para ter um relacionamento melhor, o que ele fez? Deixou acabar. E aí, foi para a separação. Na separação ele teve gastos. Entende o que eu estou dizendo para vocês? É mais ou menos isso aqui. Equilibre, eu tenho me questionado muito também, eu posso dividir com vocês experiência, eu tenho conversado com alguns clientes, eu não consigo dar atenção para minha família, mas eu preciso trabalhar para que ela tenha dinheiro. Opa, equilibre. Porque não adianta também você dar o dinheiro para que eu, vou lá atrás do dinheiro para meus filhos estudarem, para fazer judô, karatê, para fazer minha mulher, está isso, está aquilo, meu marido, está aquilo, está aquilo, outro. Mas a gente não tem tempo de qualidade juntos, né? Eu não cuido do meu corpo, eu não cuido da minha alimentação. Não, não posso comer, não tenho tempo para comer não, gente. Eu tenho que fazer essa empresa gerir perfeitamente. Mas você vai gastar tempo depois com a sua saúde. O equilíbrio, o equilíbrio é você fazer isso aqui, ó. E não é isso aqui. Não, eu estou equilibrado, estou retão, vou trabalhar todo dia, ó. Isso não é equilíbrio. Equilíbrio é saber que neste momento a minha empresa precisa mais de mim, mas eu posso controlar com a minha família, com o meu corpo, com a minha alma e com o meu coração. As dicas hoje no final nós vamos falar sobre corpo, alma e coração. Bora conversar sobre os sete hábitos das pessoas altamente eficazes? Aqueles que você está pensando aí que você vai ter que gastar uma pequena fortuna para você conseguir? Vamos? Vamos conversar? Mas antes eu queria dividir com vocês alguns pontos importantes que o autor coloca. Para que você tenha base para os sete hábitos, você precisa ter sabedoria. Entenda o que é. E por que fazer aquilo que você está fazendo? Por que? O outro ponto, habilidade, seja capaz, seja capaz de fazer o que pretende. Torne-se capaz, seja hábil. Eu quero ser um excelente palestrante, vou buscar habilidade para isso. Vou transformar essa habilidade, eu quero ser um excelente líder, eu vou buscar caminhos para isso. Sabedoria, habilidade e a segunda desejo. Queira e faça, não deixe que o outro faça. É o que você quer? Vai lá e faça. Ah, mas meu chefe não deixa. Ah, mas meu gestor não sei o quê. Ah, mas os meus funcionários não contribuem. Olha só. É o que você quer? É o que você deseja? Desenvolva habilidades que façam com que as pessoas caminhem com você no seu desejo. E se elas não querem fazer, vá você e faça. E conquiste pessoas ao seu redor para que façam junto com você. Lembra que conversamos, tudo vem de dentro. Tudo acontece primeiro aqui e depois sai. E não sou eu que estou dizendo isso. Hoje mesmo mandei para uma cliente que tem uma admiração profunda por todos daquela empresa. Nós estamos num processo de conhecimento da liderança, de conhecimento dos profissionais. E eu saí um pouco intrigada, eu falei, eu preciso contribuir mais. Minha missão é contribuir, ser mais gentil. E aí quando eu fui repassar o livro que eu já tinha lido no final de semana, eu falei, é para ela. Eu vou mandar para eles. Porque as pessoas são resistentes quando a gente fala que a gente tem que mudar dentro e não fora. E essa resistência é muito grande porque nós somos muito acostumados a dizer que é culpa do outro que nós não conseguimos fazer o que precisamos fazer. É meu amigo que não me respeita e me chama todo dia para sair à noite. São meus amigos que não me chamam para andar de bicicleta e só para ir para o bar. É minha namorada que não me deixa estudar porque ela é ciumenta. Ora, pois. Gente, tem um barulhinho aqui. O nosso vizinho trabalhando, se estiver atrapalhando aí, dá um tchau que eu falo um pouco mais alto, tá? É um barulhinho, ele está trabalhando, é lógico. Mas aqui esse ruído não deve atrapalhar a nossa vida. Vou falar bem alto se precisar, para que não fique ruim para vocês. Bora para os sete hábitos, que essa cuca aí é grande, meu amigo. Na verdade eu sou paulistana, o Aembi é grande. Vamos lá, os sete hábitos. O primeiro hábito, seja proativo. Meu Deus, eu sou proativa, Lili. Eu chego na empresa, precisa passar um pano no chão, eu passo. Precisa limpar um chão, precisa... O meu amigo está fazendo uma coisa, eu faço. Epa, vamos dividir o que é ser proativo e o que é ser uma pessoa que faz as coisas. O que é ser proativo? Os proativos, meus amigos, operam no reino do quê? Do possível. Eles o tempo todo pensam nas possibilidades. Quais são as possibilidades? Como é que as pessoas operam no reino da proatividade? A primeira dica é mudando a sua linguagem. Aí onde eu digo que começa é dentro da gente mesmo. Mude sua linguagem. Mude completamente. Gente, eu vou só apertar aqui. Ah, mas eu posso. Mude completamente a sua linguagem. E eu vou dar algumas dicas que o autor deixou pra gente, que eu vou deixar aqui pra você, ó. Linguagem reativa. Por isso que eu digo que muda de dentro pra fora. A reativa é, eu não posso. Eu não posso fazer. Não posso. Eu não posso fazer isso. Eu não posso. Aí qual que é a linguagem proativa? Preciso pensar em alternativas. Olha que legal. A outra que ele fala assim, esse sou eu. Esse sou eu e não tem jeito. Se indomina a Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. Beleza. Qual que é o pensamento prótivo? Posso mudar minha atitude. Então, começa no que eu penso. E como eu penso. Se eu digo o tempo todo que eu sou assim, ok, líder. Se você olha pra tua equipe. E é isso que às vezes eu falo. Será que eu tô falando meio que sou eu só que falo isso? Mas lendo todos esses livros, contribuindo com a vida das pessoas e vendo o sucesso que muitos autores e palestrantes e empresários e líderes contam em suas biografias, contam em suas palestras. Eu falo, cara, quando as pessoas entenderem isso, a vida vai mudar. Não é depender do outro. Às vezes eu falo, cara, muda a sua linguagem. Para de falar que você não consegue. O líder fala, a minha equipe é ruim. Fulano não vende. Quando eu chego com dois pés no peito e falo, a culpa é tua, o cara fica com raiva de mim, mas a responsabilidade é tua. Cara, se você acha a sua equipe ruim, não pensou no que ela pode melhorar, você também não tá fazendo o trabalho correto. Por dois motivos eu sempre falo. Os principais, tem 60, mas dois principais motivos. Se sua equipe é ruim, você não treinou pra ela chegar onde você quer que ela chegue. Segundo motivo, você não contratou uma equipe pra ser uma equipe boa. Pô, então a responsabilidade é sua. E se você acredita que você não pode, você tá certo. Então a proatividade é muito mais do que passar um pão. Muito mais do que fazer um trabalho que não foi pedido pra você. A proatividade é você ir além. É no possível. O que é possível fazer pra minha equipe crescer? É possível eu mudar essa loja inteira? Refazer minha arara toda? É possível eu trocar todos os meus produtos pra eu vender mais? É possível eu contratar uma consultora pra vir aqui me ajudar? E outra, hein, cara? No processo de consultoria, eu vejo muito isso, muitas pessoas vazam. Aí, às vezes, o líder fala assim pra mim, pô, você pôs minha equipe pra fora. Não é isso, querido. A gente veio e começou a ver quem são as pessoas que realmente querem ficar. Então ser proativo é muito mais do que ajudar num passar de pano ou ajudar numa função que não é à toa. É reinar no reino do possível. É acordar de manhã e falar, o mercado tá ruim, a minha loja não está vendendo. Tirar isso da cabeça e colocar, o mercado tá ruim e eu tenho alternativas. Eu penso em novas possibilidades. Eu sei que posso fazer isso. Isso é ser proativo. Reino do possível. Ter objetivo, Lili. Eu tenho. O meu objetivo é ter minha empresa e fazer ela crescer. Então, olha só. O autor diz, e isso é muito legal, por isso que eu falo que transformou um pouco o meu pensar hoje, sabe gente? Ele diz o seguinte, eficácia não é apenas uma questão de alcançar um objetivo. Eficácia, meu amigo, é alcançar um objetivo certo. Qual é o seu objetivo final? E ele diz o seguinte, pra que você encontre esse objetivo na vida, seja profissional ou pessoal, e ela é importante pra você fazer também na sua vida pessoal, pra mim, base, né? Pra gente seguir uma vida bacana. Cinco passos. Primeiro, sugere, faça uma declaração pra você mesmo dos seus objetivos, da sua missão. Qual que é a sua missão? Declare a você mesmo. Eu, Liliane, do Nascimento Lushin, declaro pra mim mesmo que minha missão é contribuir pra que as pessoas tenham uma melhor comunicação consigo e com o outro. Que os líderes comecem a perceber a importância da sua equipe. Que eles comecem a perceber que a comunicação eficaz traz o win-win, ganha-ganha. Que todos nós podemos mudar de dentro pra fora, principalmente mudando a nossa linguagem. E que eu consiga ter instrumentos pra que isso aconteça. Fazendo cursos, falando sobre isso, estudando. Minha declaração de missão. Aí depois, pense sobre essa declaração. É o segundo passo. Terceiro passo, veja como você é efetivamente. Eu tenho que ver que às vezes eu procrastino. Que às vezes eu preciso de ambiente, eu preciso de alguém pra me ajudar. Eu preciso de pessoas pra me estimular, porque senão eu fico lá na procrastinação. Eu sou assim. Quer dizer, eu sou assim. Posso mudar essa atitude. Trazendo gente pra trabalhar comigo. Fazendo um desafio de 21 dias. Vindo aqui conversando a 8. Ligando pra amigos. Tendo meu mentor. Depois, o que preciso mudar? E como é que eu vou mudar? E o que que eu quero ser? O que que eu preciso transformar? Eu preciso transformar os meus hábitos. Principalmente os meus hábitos de prioridade. Eu tô falando da minha vida hoje porque mudou muito o que eu li hoje, tá gente? Muito mesmo. Mesmo. Mesmo, mesmo. Já me comprometi num desafio de um instituto que eu faço parte. Que vou aprender a andar de bicicleta. Que eu não sei. É do zero mesmo. Eu não sei mesmo. Eu não sei subir numa bicicleta. Que vou caminhar por 21 dias e correr todos os dias. Eu faço isso uma vez, duas por semana. Já me comprometi. Eu preciso mudar meus hábitos. Principalmente meus hábitos de relaxamento. Eu tenho um cérebro que funciona muito rápido. Ele é acelerado. E isso me cansa. E eu não tava entendendo porque que eu tava me cansando tanto de chegar a ficar doente. E eu falei, eu não tô dividindo as minhas prioridades. Eu não tô cuidando do coração. E nem da minha mente. Ficou claro o teu objetivo? O quarto passo é o que eu preciso mudar. E o quinto. Eu tenho compromisso comigo mesmo. Tenha compromisso com você. Terceiro hábito. Definir prioridades. Lili, eu defino. Eu acordo pela manhã, todos os dias. Aí eu cato meu livrinho. Tem gente que faz um plano de planner, né? Que agora é a moda. Planner. Tem gente que usa o Canvas. Enfim. Ou a sua agenda do celular. Eu loto de coisa. 10 para as 7, 15 para as 8, 20 para as 9. E ó, de meia e meia hora eu tô com compromisso. Aí o pau morre na minha vida, Lili. Minha agenda é lotada. O autor diz o seguinte. E nós falamos isso na live dos 11 livros que o líder precisa ler. Primeiro. Importante é diferente de urgente. Urgente facilmente você vê. A coisa já aconteceu. Você precisa lá pagar um incêndio. O importante é difícil de prever. E é nesse que tá a sua prioridade. Ele diz, gaste mais tempo. Gaste mais tempo. Pensando no importante. Pra que o urgente não aconteça. É sensacional isso, cara? Amole. A gente vai aprender. Amole seu machado. Amole o seu machado. O que é importante é difícil de ver. O urgente é fácil de ver. A mudança dessa chavinha é importante pra você saber o que é prioritário. Prioridade pra mim, eu preciso começar a ver os clientes que eu já tenho. Pra que eles tenham, que eles são importantes. É definir melhores estratégias pra que eles possam ser mais assertivos. Urgente buscar novos clientes. Mas, pra mim hoje, o mais importante é que os clientes que eu tenho é a Voito, é o Tribuna de Minas, são as outras empresas que eu atuo. Esses são os meus importantes porque eu não quero deixar chegar no urgente, no desespero de perdê-los ou de não vê-los conquistando o que eles precisam. Então, difícil de ver. É onde a gente tem que focar. O que ele diz? Capacidade de prevenir. Não é preciso ter muitos compromissos. Não é preciso... Gente, apertei o botão errado. Vocês me entendem, né? Que eu tô assim, com essa habilidade minha. Mas tô voltando rapidinho. Não é uma agenda cheia de compromisso. E sim uma agenda com prioridade as definidas. Eu vou gastar a manhã inteira olhando minha equipe pra... Sentadinho, mudo, calado. Só prestando atenção na minha equipe e observando os pontos fortes. Onde eu preciso ir lá e dar um feedback positivo. Onde eu preciso dar um feedback construtivo, que não exige feedback negativo. E eu vou aqui, ó. Não, mas eu tô perdendo tempo. Eu preciso atender 50 telefones. Não, 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 não. Você não tá perdendo tempo. Outra prioridade. Eu vou tirar de 7 às 8 da manhã, impreterivelmente, pra cuidar do meu corpo. Pra cuidar da minha mentalidade, da minha espiritualidade. Pronto. Ah, mas e se aparecer uma reunião 7 e meia? Não faça. Isso é prioridade pra você? Então vai. Minha prioridade agora, Lili, é focar na melhoria das minhas vendas. Para de ficar apagando incêndio. Fazendo promoção, correndo na sua loja pra ganhar dinheiro. Pare com isso. Fique de longe. Observe. Leia. Isso é prioridade. Nós estamos no quarto hábito. Vença quando o outro vencer. A gente fala muito isso aqui da estratégia win-win. Faltam 5. É isso mesmo. Na estratégia win-win. Vencedores de ambas as partes. A vitória das duas partes. Dois vences. Duas vitórias. Todos ficam felizes. Um vence e o outro perde. Dois saem insatisfeitos. Entende isso? Então, lute você pra que o outro também vença. Gente, pensar pessoas eficazes. Pensam na vitória, vitória. Eu venço e minha equipe vence. O líder que diz que a equipe que não vende é porque ela é ruim e ele é o melhor porque ele é o melhor quando ele pega a venda pra ele fazer, ele não tá pensando no coletivo. O líder que pensa a minha equipe precisa evoluir, crescer e você vai junto com ele e você mostra o que você sabe fazer e os dois vencem, aí nós estamos no caminho certo. Gente, compreender pra ser compreendido. Esse é muito legal. Ouvir. Mas eu ouço, Lili. Ouve pra responder? Ouve pra entender, compreender ou pra rebater? Eu não vou me estender muito nisso. Eu já falei em outras lives e eu quero muito que vocês aprendam a ouvir. Minha primeira, minha palestra em qualquer empresa. Eu começo a arte de aprender a ouvir. É uma arte. Ele diz o seguinte. Ouça, não se oponha ou argumente antes de ouvir com atenção. Ouça com atenção. Teste se colocar no lugar da outra parte. Pergunte o que de fato essa pessoa quer. O que de fato ela precisa. O que de fato e por que ela deseja. Pergunte isso. Líder, chefe. Você que é um colaborador. Quando o seu chefe for te dar um feedback, se coloque no lugar dele, porque ele também está sendo cobrado. Pergunte por que ele está precisando daquilo. E não argumente dizendo, foi o outro que fez. Eu não bati porque ninguém me ajudou. Assuma as suas responsabilidades e peça ajuda. Quando eu ouço o que o outro precisa, o que o outro quer com atenção. Sabe o que acontece comigo? Eu aprendo. Eu cresço. Porque eu sou assertivo no que eu falo. E quando eu falo, eu me ouço. Olha que top isso, cara. Nosso sétimo hábito. Sexto hábito. Desculpa. Sexto hábito. Cooperar e trabalhar em aqui. Isso se chama sinergia. O que ele diz com sinergia? E aí é minha área. Ele diz que sinergia depende só da comunicação. Ele diz que cooperação com comunicação tem-se sinergia. O que é ser sinérgico, Lili? O que é ser uma pessoa que coopera com o outro? O relacionamento sinergético que ele chama, a união da cooperação com a comunicação, é você saber ouvir, saber falar, saber compreender e saber cooperar. Acabou. Líder, exemplo. Ouça no feedback o que o seu profissional precisa. Comprometa-se. Entenda-o. Comprometa-se em dizer que vai cooperar para que ele chegue naquele resultado. Ah, mas eu vou dar inveja no outro profissional. Eu não disse para você priorizar um. Eu disse para você priorizar o trabalho em equipe. Se um está vendendo mais e o outro menos, o que você pode fazer para que o menos venda mais e o que o mais atinge o objetivo de forma proporcional? Tendo cooperação e comunicação. É só isso. Rapidinho? Ok, gente. Estamos terminando. Tem alguém me perguntando do Pablo. Todos nós precisamos de uma rotina matinal saudável, né, Lili? Sempre, o tempo todo. Agora, o que é saudável para mim pode não ser para você. E o mais legal de tudo isso, seja saudável dentro das suas possibilidades. Não, meu amigo, anda de bicicleta 60 quilômetros. Aí você vai lá andar de bicicleta 60 quilômetros, passa o dia inteiro e mudou. O que é bom para você nem sempre é bom para o outro. Por isso que faça a sua declaração de missão consigo, para você saber o que é bom para você. Para mim, caminhar e correr já está de boas. Não sei andar de bicicleta ainda. Essa é a última e não menos importante. Afie a sua serra. Ele dá um exemplo de um homem que estava serrando um tronco de uma árvore e a serra, o serrote, estava mal amolado. E aí ele demorou muito tempo. Uma pessoa chegou e disse, amole seu machado, amole aí sua serra, desculpe, amole. Aí ele disse, não, eu não vou amolar não. Ele não foi proativo, ele não fez absolutamente nada. Ele não foi uma pessoa produtiva. O que ele diz? Às vezes é melhor você recuar, parar 10 minutos, amolar o seu machado ou a sua serra e ser mais assertivo. Às vezes você está aí no seu mês, correndo igual um louco para bater a meta, não tem batido há 3 meses com as mesmas estratégias desse mês. Recua, amole seu machado. Se eu não estou batendo há 3 meses, é culpa só do mercado? Será que o que eu posso fazer agora, me utilizando disso aqui que a Leirinha me ensinou, sendo proativo, tendo objetivo, definindo prioridades, para que eu conquiste? Já que o que eu fiz durante 2 meses não deu certo. Deixa eu recuar, deixa eu dar uma volta no quarteirão, deixa eu sentar, deixa eu brincar com o meu cachorro, deixa eu dar um abraço no meu filho e gastar 20 minutos assistindo um desenho com ele. Porque ele diz o seguinte, para você afiar a sua serra, você tem que pensar em você. E para você pensar em você, é você pensar na sua alma, no seu coração e no seu corpo. Alma, lendo, ouvindo música, uma religião, tem gente que gosta, ou só espiritualidade, meditação, escolha o que é melhor para você. Corpo, corpo, meu exercício, o que eu estou comendo? Quanto que eu estou bebendo de água? Quanto que eu estou cuidando de mim, do meu cheiro, do meu prazer, de me olhar no espelho? Coração, como é que anda meu coração? Em algum momento eu preciso ressignificar alguma coisa na minha vida porque meu coração se fechou? Estou andando muito bravo, fechado? Cuide dele, não sei como, talvez fazendo um curso de autoconhecimento, talvez se gostando mais, talvez se abraçando mais. Eu ensino as pessoas a se abraçarem nos meus cursos, é só fechar aqui, ó, e esse abraço espeta a ocitocina. Ocitocina é o hormônio da felicidade, de manhã quem sabe, é só cruzar os braços, depois vocês fazem aí, pode ser desse ladinho. Olha que gostoso, é muito bom esse abracinho, você cuidar de você mesmo, chega a me arrepiar, eu gosto muito. Porque as nossas posturas mandam nas nossas emoções, talvez o seu coração precise que você se sinta um pouco mais confiante. É só uma dica, afirso a serra. Terminamos, gente! Como aplicar isso na minha vida? Acabei de falar tudo, só vou dar um passadão. Tem iniciativa, liste seus objetivos, priorize-se, tá? E priorize os seus objetivos. O que que eu quero é um por vez, sapeca ou eraiar neles. É isso aí, meu irmão. Trabalho com ganha-ganha. Se o meu cliente ganha, eu ganho. Se o meu funcionário ganha, eu ganho. Se meus amigos ganham, eu ganho. Se minha mulher ganha, eu ganho. É o ganha-ganha, é o bom pra todos nós. Comunique-se de forma assertiva, não é o quê? Como já falei isso 500 vezes. Coopere, contribui com o outro, observe com uma comunicação assertiva. Coopere, tenha essa energia. Cuide do seu corpo, da sua alma e do seu coração. Bom, gente, cuide-se, você precisa. Alguma coisa? Só um comentário do Ícaro que eu achei legal. Ele falou, se as pessoas notassem que ao abraçar, somos abraçadas, haveria mais empatia no mundo. Exatamente. E ainda ouço, Reverine, as pessoas disserem, dizendo, desculpa, que não gostam de toque. Falei, caro dia, que vocês perceberem o poder de um abraço, verdadeiro e assertivo, coração com coração, com essa sinergia, com essa cooperação e com essa comunicação interna, essa comunicação interior, que diz pra você o seguinte, o que está comigo está pra crescer, o dia que vocês sentirem, vocês abraçariam mais? Ou se abraçariam mais? Se abracem mais? Seja esse que eu ensinei que é delicioso, seja esse que, ó. Eu fiz linguagem corporal e aprendi que a melhor forma de a gente se sentir é passando a mão da gente. Tá estressado, tá querendo dar 60 pés na porta em alguém, não, 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 peraí, é comigo isso, não é com o outro. Às vezes eu vejo no outro aquilo que eu tenho, peraí, deixa eu perceber se eu tô sendo chato, se eu sou impertinente. Hoje eu percebi, engraçado, eu ensino as pessoas se comunicarem. Hoje eu percebi que eu sou reativa na comunicação. Ah, sou muito, né? Mas em alguns momentos eu não preciso, eu tava contando uma coisa pra uma pessoa, pra uma cliente, ela falou assim, ah, não, 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 eu falei assim, você não entendeu, vou explicar de novo. Opa! Que isso, Liliane? Baixa tua bola? Cadê a sinergia com a operação? Você reativa ou não funciona? Aí eu, me perdoe, vou refazer a minha forma. Calma, você não entendeu e eu não me expliquei direito. Preste atenção em você. Fechou? Partiu feroz? Galera, esses livros aqui, ó, pra quem tá na plataforma, tem todo esse material, é só clicar e comprar. Tanto em inglês como em português. Você que tá no nosso Facebook, nosso Instagram, entre lá, voito.com.br barra blog, ou então voito.com.br, pocketbooks, pode escolher Sete Hábitos. Lá você clica e já compra aí no conforto da sua casa, um livro mesmo, tá? Tem o resumo, tem o livro. Este ainda não está pronto, mas eu já gravei também, tá? Mas esse também vai ter a minha gravação, que você pode colocar aí no seu celular, pra ficar me ouvindo de vez em quando, um pouco desses comentários também, que é esse daqui, daqui a pouco tá editado e você pode andar pra onde você quiser. Fechou? Muito obrigada pela sua companhia, passei cinco minutinhos, mas já tô quase chegando aos 30. Muito obrigada pela semana abençoada pra todos vocês e que nessa semana todo mundo arrase e bombe, porque eu vou bombar, você também. Tchau! Tchau!